Olá gente bonita! Para o mundo que eu quero descer! Eu tô com nojo dessa sociedade doente, em que homem fica objetificando o corpo de uma menor de idade, isso é ABUSO! Aliás, ninguém merece passar por isso e o alvo dessa história é ninguém menos que Billie Eilish, que faz de tudo pra evitar situações desse tipo. Mesmo que os fãs estejam do lado dela, a gente nunca vai saber como ela realmente se sente diante de tudo isso. Se você acha que esse assunto é bobo, é comum, eu te convido a continuar aqui pra saber como é que isso pode ter se tornado a gota d'água pra prejudicar a saúde da Billie Eilish! Olha, você pode até achar super normal a Billie Eilish sair pra dar um rolê e aparecer um monte de fã querendo tirar foto com ela. Nada de novo sobre o sol, certo? Mas aí me aparece um fi do cão, sem noção, que postou uma foto dela com o seguinte comentário nojento, abre aspas, Billie Eilish é gostosa, fecha aspas. Isso aconteceu porque todo mundo tá acostumado a ver ela com roupas largas e tudo mais e nessa ocasião ela apareceu com uma roupa mais justa e os nojento vieram mais rápido que o rubu na carniça. Sendo Billie Eilish ou não, ninguém merece passar por isso. Assim como eu e Xuliana, lógico que um monte de gente ficou fulo da vida porque isso não tá certo. Respeito é tratar os outros com educação, independente de religião, gênero, sexualidade, cor da pele. Veja bem, não precisa gostar nem ficar babando ovo não, só agir educadamente. Fica a dica, tá? Sem se contar que Billie tem apenas 17 anos, sim, menor de idade. Ainda bem que o povo tá xoxando o agressor, mas não se engane porque ainda tem babaca que dá biscoito pra gente assim. E uma coisa que ninguém parou pra pensar é que, assim como a maioria dos adolescentes, ela tá passando por aquela fase de insegurança com o próprio corpo e esse tipo de comentário só piora as coisas né? Quem já conhece a Billie Eilish sabe que uma das marcas registradas dela são as roupas oversized e ela já deixou bem claro que, abre aspas, ninguém pode dar pitaco em nada sobre meu corpo, porque ninguém viu quem está debaixo dessa roupa. E pra deixar ainda mais claro, para os que ainda não estão entendendo, ela concluiu com o seguinte, tipo assim, ninguém pode falar, ela é magra, ela não é magra, ela tem uma bunda chulada, ela tem uma raba grande. Ninguém pode falar nada disso, porque ninguém sabe de nada. Deu pra ver que, nas palavras da própria Billie, ela tá tentando parar com essa coisa de focar no corpo da mulher, e sim, focar no que ela tem a dizer. Todo mundo claro que tem seus demônios internos e pra Billie, essa é uma das fontes de inspiração para cantar. Não somente, ela sofre da síndrome de Tourette, um transtorno que se manifesta na infância e é caracterizado por movimentos repetitivos e involuntários, o famoso tique nervoso. Que ela é tímida não há dúvidas e por isso ela nunca ficou por aí falando sobre o assunto. Ao mesmo tempo, ajuda a gente a entender pelo que ela tá passando. Numa entrevista em maio desse ano, o assunto era saúde mental. Ela disse que todo mundo tem o dever de ajudar quem está pedindo ajuda. E disse que precisar de ajuda não torna ninguém bem fraco, ao contrário disso. Agora imagina, uma menina de 17 anos mandando uma mensagem tão boa quanto essa pra todo mundo. Fada é gótica e consciente né? Mesmo tratando de um assunto tão delicado, ainda assim dá pra ver que ela tem muita gente do lado dela, oferecendo o apoio necessário. E isso é importante, porque não dá pra contar quantos artistas a gente já perdeu justamente por causa de problemas psicológicos. Dito isso, o comentário feito sobre o corpo dela, assunto que pra Billie está coberto de insegurança, afeta diretamente o psicológico da menina. Deixa a menina cantar! Ela não é modelo e nem precisa do corpo pra fazer sucesso! Claro que diante de tudo isso eu quero saber de você, com respeito a essa situação, o que você pensa sobre esse tipo de comentário? Seja feito a artistas ou pessoas fora dos holofotes! E me diz, o que você acha dessa situação toda envolvendo a Billie Eilish? E sobre aquele comentário super desagradável? Por isso, tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso e se gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!